Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é João Marcel, sou natural da cidade de Alagoinhas, Bahia e não tem como começar a falar da minha cidade sem falar do seu ponto turístico mais atraente que é as ruínas da igreja velha, de Alagoinhas velhas. Alagoinhas foi fundada no final do século XVIII, quando um padre português, primeiro habitante da região, começou a construir uma capela com o intuito de propagar a doutrina católica aqui na cidade, na região. Esse é o primeiro morador do local, ele foi o primeiro morador do local. Posteriormente, no local dessa capela, o padre começou a construir a igreja de Alagoinhas velhas que é essa que vocês estão vendo na foto. E ela não foi concluída, ela não foi concluída porque por conta da chegada da estrada de ferro aqui, onde passa a ferrovia aí ela não foi terminada e acabou virando o nosso ponto turístico mais atraente e mais forte aqui na região. Sobre as festas juninas aqui na minha cidade, como o padroeiro da cidade de Alagoinhas é Santo Antônio as festas juninas se dão em torno dessa data, dia 13 de junho, que é o dia de Santo Antônio onde ocorre a trezena, que é na igreja matriz, essa que vocês estão vendo na foto aí na matriz da cidade. Ocorre a trezena, que são 13 dias de missa e muita festa lá no estacionamento da igreja onde tem barracas vendendo comidas típicas do São João. Mas é isso, aqui na cidade não tem um São João muito forte porque como o padroeiro é o Santo Antônio as festas giram em torno dessa data aí do 13 de junho que é o dia de Santo Antônio. Ok? Foi muito bom apresentar um pouco da história da minha cidade. Até a próxima! Tchau!